Oi, oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer esse look, é um look artístico, e não tão dramático, mas é um look artístico, é uma meia máscara no rosto. No final do vídeo eu vou dar mais detalhes aonde usar, mas é isso. Esse look eu tô fazendo em parceria com o blog da Renata. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ela é uma fofa, faz maquiagens artísticas lindas, e o dela sim é totalmente artística, é com prótese, com várias coisas, e acho que vale super a pena. E quem quiser aprender esse look que eu fiz aqui, uma zebrinha, só com maquiagem pra fazer maquiagem social, não precisa ter nenhuma maquiagem artística, nada, nenhum item de maquiagem artística, é só ficar assistindo. Bom, então vamos lá começar. Eu tô usando a minha base de maquiagem normal, eu vou passar só na metade de baixo do rosto, onde a pele vai ficar exposta, onde não vai ter nenhuma cobertura com o branco. Cobrir bem na parte, pra ficar uma pele bem acabada. Aí agora eu vou usar essa como base de sombra, essa daí da Make Up For Ever. Ela é um tom branco, mas pode ser o jumbo branco, ou se você não tiver, pode ser qualquer primer de sombra e passar uma sombra branca. A gente não vai deixar o branco muito forte, a gente vai deixar esse tom bem clarinho, quase um sobretom de branco, pra não deixar ela muito dramática, nem muito carinha de palhacinho, né? Pra deixar bem suave. A gente tá fazendo uma máscara de zebrinha bem suave. Então vamos passar espalhando bem, mesclando bem onde tem a junção da base. E tá pronto. Agora eu vou com essa sombra preta da NYX, é o 01 Black, e eu vou com o pincel de aplicar sombra, tirando bem o excesso dessa primeira parte, tá? E vou dar essa cobertura de leve na pálpebra móvel, puxando um pouquinho, só pra dar aquela primeira cobertura. Aí eu vou com esse pó, ele é um pó translúcido HD da Make Up For Ever, mas pode ser qualquer um que seja translúcido, que não transfira cor pra pele. E eu vou pegar bastante desse pó, e eu vou depositar, ó, tirando só um pouquinho do excesso, eu vou depositar bem aonde a gente colocou, é, tanto a base, quanto essa base de sombra, tá? Agora sim, com a sombra, a gente vai depositar o preto bem forte, deixando uma sombra bem marcada, um preto bem marcado, subindo pro côncavo, pra deixar ela bem definida, tá? Que isso vai ser a nossa sombra. Aí na bordinha, vamos esfumar, como em toda a sombra, pra dar o acabamento e deixar bem bonito. Agora eu vou com esse pincel chanfradinho, eu vou nesse Aquacolor, da Katarina Hill, mas pode ser qualquer delineador em gel preto, e a gente vai começar a desenhar as listras da zebra. As listras, eu começo a desenhar elas bem, de qualquer jeito, assim, não deixando igual de um lado e de outro. Eu faço o primeiro contorno da listra, e depois eu faço o preenchimento delas, tá? Eu não faço uma listra exatamente igual a outra, porque a zebra, ela não tem as listras iguais, mas eu tento deixar uma harmonia entre um lado e outro, com mais ou menos o mesmo padrão de listra, pra quando você olhar, não dá diferença, não parecer que um lado tá maior que o outro, tá mais listrado que o outro. Então, eu vou fazendo as listras bem random mesmo, umas menorzinhas, umas maiores, e sempre que eu faço um lado, eu faço o outro. Bom, agora a gente vai fazer a sobrancelha, a sobrancelha tem que ser bem marcada, pra dar a intenção dela ser como se fosse uma listra da zebra também. Então, eu deixei ela bem marcadinha, no começo preenchi bem, e no final, eu dei uma leve puxadinha nela, pra parecer como se fosse uma listra mesmo. A única coisa que eu deixei igual de um lado e de outro, foram as sobrancelhas, pra dar harmonia no rosto, pra você ainda ver que é uma maquiagem, mas que ela tem a harmonia da sobrancelha, dá pra você ver, não parecer que um olho tá maior que o outro, nem nada disso. Então, aí, continuando a preencher as listras da zebra. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo do olho. Eu, com a mesma maquiagem, eu passo ela bem rente, a linha d'água inferior, e vou puxando como se ela fosse uma listra que partisse do meio do olho. E aí, em cima também, tô tentando dar a ideia de ser uma listra única, tá? Então, eu fiz como se fosse um côncavo bem marcado com a listra. Ó como ficou. Eu puxei bem uma parte da listra, aí eu tô puxando mais um pedacinho, e vamos pro outro olho. Outro olho é a mesma coisa, começando por baixo, pra dar a intenção de ser uma listra, depois sobe e marca bem o côncavo. Deixando sempre essas duas listrinhas pra ficar listras harmônicas, né? Fazendo mais uma listrinha a mais, pra o look ficar mais harmônico. Agora, na linha d'água, eu não gosto de passar o Aquacolor na linha d'água, porque ele é a base de água, então ele sai muito fácil com água. Eu passei um lápis preto normal. Aí, vamos colocar os cílios postiços. Eu usei esse modelo, mas eu acho que nesse look ele caberia um cílios postiços mais cheio, mais dramático. Então, se você for fazer, pode usar bem nos cílios postiços, pra ele ficar bem aparente. Esse ficou bem discreto. E como sempre, passar uma máscara de cílios, pra fixar melhor os cílios postiços no natural. Agora, pra dar um arzinho de saúde, né? Passar um batonzinho, pra deixar a maquiagem bem bonitinha. Eu usei dois, um pra dar um brilhozinho a mais, e um outro rosado. E é isso. A máscara tá pronta. Bom, gente, então é isso. O look tá pronto. É um look dramático, óbvio, é uma máscara. Mas se de repente, ah, tem uma festa fantasia pra ir, não tenho fantasia, não sei que roupa usar, eu acho que uma máscara dessa cai super bem. Você tá bonita, você não tá aquele negócio, nossa, super chamativo. Né? Óbvio que chama atenção a máscara, mas você pode ir muito bem com uma roupa preta e branca. E com essa máscara, que eu tô super meio fantasiada pra uma festa fantasia, por exemplo. É óbvio que a gente não vai sair assim na rua, né, gente? Pra ir no mercado e tal. Mas pra ir pra uma festa, eu acho que cai super bem. E esse foi meu vídeo que eu fiz especialmente pra Rê, que ela tá de blog novo. A informação do blog eu vou deixar aqui embaixo. Rê, parabéns pelo blog, tá lindo. Muito sucesso pra você. E é isso, gente. Beijos. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí Obrigado.